Demais, hein cabelo. Surfe de peito num pico desse, hein. Cara, que onda, hein. Demais. Igor, Arthur Toledo. Expectativas aqui do evento. Fala, Igor. A emoção é de surfar aqui no recreio, participar desse evento. Fala um pouquinho aí pra galera saber um pouquinho o que é isso aqui. Sempre é bom conhecer um filme diferente. Você nunca tinha surfado aqui, não? Não, é a primeira vez. É a primeira vez? As zonas mostram força, algumas abrindo muito bem, né. E a gente espera a principal coisa, divertimento. Estou aqui pra me divertir, o restante é consequência. E você, Arthur? Fala aí. Eu não estou competindo, então vim mais pra tirar um pouco a poeira do corpo e encontrar a galera aí, que é sempre bom. Tirar a poeira do corpo, botar areia nos ouvidos. Botar areia. Valeu, galera. Um abraço. Temos aqui com a Cris, né, e seu segurança, beleza? E aí, Cris, diz aí, como é que é ver esse evento aí? Participar da galera, estar envolvido com esse esporte. Fala aí. É bom. É bom? Tudo isso? Tudo isso. Fala muito ela. É, ela fala muito, mas faz mais, entendeu? Ela fica enchendo a paciência da gente aí pra pegar onda. O mar, né? O mar, né? Para lá embaixo. Não só você não, todo mundo. Valeu, gente. Já. Aproveita aí. Tchau. Tchau. Tchau.